Bom dia a todos, bom dia conselheiros, conselheiras, procurador. Bom dia, presidente. Bom dia aos nossos ouvintes que nos acompanham através da nossa rádio web e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Vamos dar início à sessão do dia 20 de maio de 2021, a sessão 1.445. Temos uma ata a ser aprovada, a ata da sessão 1.444 deste plenário do dia 13 de maio de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam como estão a aprovada a ata. Vamos dar início à nossa sessão. Registramos aqui a ausência justificada do conselheiro Ronaldo Polanco e do conselheiro Ribamar Trindade. Temos um pedido de vista, pedido de vista processo 132.068, como relatório. Conselheiro Valmir Gomes I, e revisora a conselheira Dulcinea Benício, que é um passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, um bom dia a todos e a todos. Senhor presidente, eu vou retirar os dois pedidos de vista da pauta. Como, conselheira, os dois primeiros? É, estou retirando esses dois pedidos de vista para a próxima sessão. retirado de pauta os dois processos iniciais de pedido de vista da conselheira Dulcinea Benício. Passamos a ao processo por 138.041. Relatou o conselheiro Valmir Ribeiro e revisor o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que é um passo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, este processo trata de um pedido de revisão em cima de um acordo, o 10.978 deste tribunal, relativo à Prefeitura Municipal de Clássica e Crássica. E ele suscitou dúvida em função de um pequeno detalhe. Este é um processo que avaliava o atendimento ao limite em função do primeiro quadrimestre de 2018, mas houve um período de 2017 e 2018 que não havia sido entregue as, os dados, e aqui ficou a dúvida se deveria ou não ser multado pelo RGF. Então, para nós entendermos bem a situação, e aqui a própria instrução levou o parque à dúvida e aí também o nobre conselheiro relatou agora no pedido de revisão. Então, para nós entendermos bem o processo que ocorreu, é que durante todos os bimestres de 2017 e o primeiro quadrimestre de 2018, a Prefeitura de Clássica e Crássica não apresentou nenhuma informação contada. Então, com isso não havia réu e não havia RGF. Para nós entendermos bem a situação de onde punir e onde não punir, porque o que alega o parque, que não é a instrução da DAFO e que foi acompanhado pelo nobre relator, é que já havia uma punição e que a punição agora seria bisinida e nós repetiríamos uma punição que já havia sido concedida. Entendo que não. E para que nós possamos compreender bem a situação, vejamos o seguinte. O que ocorre com o gestor, o que ocorre com o gestor, que atrasa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de 2017, primeiro e segundo bimestre de 2018? Ele vai levar uma multa de R$ 3.570,00 pelo atraso na informação do réu. Mas ele também, se mantiver a despesa de pessoal acima do limite, ele ainda levará uma multa de R$ 14.280,00 a cada quadrimestre. E isso trouxe confusão nesse processo, porque ele, ao invés de entregar atrasado, e aí ele levaria uma pelos bimestres, como ele já levou, mas também uma pelo quadrimestre da despesa de pessoal, porque no último valor ele tinha 64% da receita corrente líquida, ele levaria as duas. levaria pelo atraso, pelo réu, ainda levaria pelo excesso de pessoal, pelo RGF. Como ele aqui não entregou nada, ele foi aplicada a multa bimestralmente pelo atraso no réu, levou o parquê a entender que ele já estava punido. Não, ele não está punido pela despesa de pessoal, e na despesa de pessoal, a última informação é 64%. Então, ele efetivamente recebeu a punição de todos os bimestres, mas também tem que receber a punição pelos quadrimestres. Então, foi isso que trouxe confusão ao parquê, a instrução está correta. Então, em função dessa situação, conforme aqui foi colocado, ele realmente recebeu a punição, não há bis em idem, e assim sendo, eu sou por conhecer o pedido de revisão, por ser próprio tributivo e no mérito por negar provimento. É como voto. Estão aptos a votar, e aqui também, já votou o conselheiro relator, o conselheiro Valmir Ribeiro, e agora vota o conselheiro Antônio Malheiro. Não vota a conselheira Dulcinea Benício. Acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro. Conselheira Nalu Maria. É o pedido de revisão, né? O conselheiro Malheiro. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu acompanho o voto do revisor, do conselheiro Malheiro, porque realmente esse processo, ele apura a responsabilidade do gestor pelo não cumprimento do limite de pessoal, então não existe realmente o bis em idem, porque não foi uma multa pelo não envio da informação, mas sim pela despesa de pessoal está acima do limite, o gestor não ter tomado nenhuma providência para reduzir, por isso que foi aplicado a multa. Então, eu acompanho o voto do revisor, negando o provimento. Conselheiro, relator, conselheiro Valmir Ribeiro, mantém o seu voto? Mantém, senhor presidente. Aprovado por maioria, nos termos do voto do conselheiro revisor, vencido do conselheiro relator Valmir Ribeiro. Passamos ao processo 132.245. Como conselheiro relator, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro e conselheiro revisor Antônio Jorge Malheiro, que não passa a palavra. Obrigado, excelência. Este é um processo da última pauta do Iterac. e a condução do processo, inclusive pelo parquê e pela, pelo nobre relator e pela auditoria, era pela irregularidade, em função de uma diferença contábil na nota fiscal 70, de 303 reais. No entanto, o que tornava a conta irregular seria a despesa sem prévio empenho e ausência de justificativa para fazer contratação, alguma contratação na instituição. E nós pedimos vista em função do segundo item, porque geralmente é muito difícil de ocorrer um pagamento sem empenho. Seria o fim, né? Pagamento sem empenho seria o fim. E foi por isso que nos levou ao pedido de vista, porque na última sessão nós definimos que realmente a despesa termina na última etapa, que era o pagamento, mas quando eu efetivo o pagamento, eu tenho que ter empenho. Então, nós até podemos tornar falha o procedimento inicial, mas não o procedimento final. E com relação, então, ao pagamento sem prévio empenho, ele foi apontado porque teria havido um empenho no contrato 0,20 de 165 mil reais, 591,92 centavos, e uma despesa de 181,243,43 centavos. Isso a folha 997. Porém, quando nós fizemos a soma, e ali está empenho a empenho e pagamento a pagamento, e nós vamos na folha 997, nós percebemos que o montante pago 181,243,43 bate, como está no relatório, mas o valor dos empenhos não, porque o empenho foi de 224 mil, 0,31,92, e é um erro de soma na tabela da instrução. Então, em função disso, entendemos que não houve pagamento sem prévio empenho. Então, e é a principal irregularidade com relação a isso, mas depois pede também a devolução deste valor. É um contrato de peças. A gestão do Iterac de 2018 foi uma gestão tumultuada, mas nós não podemos punir por notícia de jornal, eu tenho que consubstanciar isso dentro do processo. Então, nós estamos pedindo a devolução de 181.243,43 reais, afirmando que houve pagamento sem prévio empenho, o que já foi mostrado que não, mas também porque foi entendido na instrução que a reposição de peças não foi devidamente comprovado, e a frase que justifica a devolução diz o seguinte, folha 986. Observou-se também que no processo administrativo do contrato constam as certidões e documentos necessários ao pagamento, ou seja, o processo administrativo de pagamento estava correto. No entanto, dado o seu elevado valor, é necessário que o gestor justifique a necessidade de tal contratação, bem como a relevância do serviço contratado sob pena de devolução. Aqui estamos indo até bem. Cabe aqui mencionar que, dada a apresentação dos processos, cujos objetos estão perfeitamente apostados, ou seja, o processo administrativo de pagamento e decididos, pela discricionariedade do gestor, estão albergados no orçamento, pelo que cabe a auditoria, isso aqui com relação ainda ao pagamento, mas com relação às peças, perdão, essa aqui já é na outra parte, a folha 989, a DAFO, exige o seguinte da compra de peças. Observou-se que no processo foi juntada a guia de internação de veículo, enumerando os serviços a serem executados. No entanto, não há critério e controle através de imagens ou outros documentos que demonstrem a real necessidade de substituição de peças e serviços nos veículos do Terac. E com base nesta afirmativa, pede a devolução de 181 mil e diz assim, que eu preciso das fotos. É uma ótima sugestão. Eu entendo que a DAFO está sugerindo alguma coisa correta, ou seja, que a gente peça a foto da peça para trocar, mas já imaginaram isso no Terac, e nós nunca pedimos. Então, se a gente quiser fazer uma instrução e uma alteração na resolução, eu entendo que sim, mas nós nunca pedimos devolução por manutenção de um veículo, por não ter sido apresentado a foto da peça que estava danificada, pelo menos dos meus 23 anos de tribunal, eu nunca me lembro de ter visto isso. Então, eu entendo que ficou fraco o pedido da devolução de 181 mil reais com relação a isso. Com relação aos contratos que se aceitariam, e aí continua a irregularidade também, por causa disso, por aqui também pede, a irregularidade de contratos, e aqui são contratos realmente substanciais, o contrato 009, contratação de empresa para execução de serviço técnico para realizar diagnóstico de situação de posse de terras no complexo estadual do Jurupari, o 023, contratação de empresa para execução de serviço de assistência técnico, social, ambiental, voltadas à agricultura familiar no complexo florestal do Jurupari, o 035, execução de serviço de atualização cadastral no complexo de florestas estaduais do Rio Gregório, formado pelas florestas estaduais do Liberdade, Mogno e Gregório, esses três processos no valor de 1 milhão 289 mil, entende a DAF que a irregularidade não é no pagamento, então sequer pede a devolução, mas que haveria necessidade da justificativa do contrato. Ora, se eu tenho orçamento, se eu tenho lei autorizativa, se eu fiz o pagamento, não, justificado está, o que a DAF tinha que ter feito era auditada a despesa para verificar se ela efetivamente foi paga. Agora, eu fico dizendo, não, não foi apresentada uma justificativa para algo de tão importante. Ora, como é que eu vou regularizar essas situações de terra sem fazer o serviço de levantamento no local? Então, entendo que não posso tornar irregular por ausência de justificativo, os serviços são perfeitamente justificáveis, inclusive até em face da discricionalidade do gestor. O que eu teria que ter visto era se eles foram efetivamente feitos, se o valor estava correto, se o serviço foi executado, mas entrar na discricionalidade, isso nós não pudemos. Em função dessa situação, restou apenas a diferença de R$ 303,75 entre a nota fiscal e a nota de pagamento. Nota fiscal número 0,70, o que é um valor de pequena monta. Então, assim sendo, e pedindo vênia, eu voto pela regularidade com ressalva das contas em face da diferença contábil apresentada na nota referenciada. É como vota, senhora. Se resguardaram a votar, conselheira Nalu, Dulce, conselheira Ribamar e conselheira Maria de Jesus. Como vota, conselheira Lucinéia Benício? Voto acompanhando o conselheiro Antônio Malheiro. Conselheira Nalu Maria? Da mesma forma, senhor presidente, acompanhe o revisor. Conselheira Maria de Jesus? Também, excelência, acompanhe o voto revisor do conselheiro Antônio Malheiro. O conselheiro relator tem alguma consideração ou mantém o seu voto? Não, senhor presidente, eu vou manter o meu voto. Aprovado por maioria dos termos do voto do conselheiro revisor. Passamos agora a pauta de julgamento de processos. Temos o processo 132.223, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeira, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor presidente, nobres conselheiros, nobres conselheiras, Ministério Público. Em nome do processo 132.223, passamos ao relatório. Tratam os presentes altos de prestação de contas anual no Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Acre, referente ao exercício 2018 e responsabilidade da senhora Cátia Regiane de Araújo Rodrigues, procuradora-geral, encaminhada tempestivamente a esta cor de contas para a apreciação na forma da lei. Sobre a primeira IGCE, a instrução de feito e repetidos altos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena Maria de Vê do Lima, a folha 134. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro relator, conselheiro Valmir, com a palavra a sua excelência e o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Neste processo, o parecer ministerial é pela regularidade da prestação de contas hora analisada. Aparecer, senhor presidente. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o relator para o seu voto. O presidente, da mesma forma, seguindo o pronunciamento do Ministério Público que eu adoto e transcrevo na íntegra do meu voto, é pela regularidade das contas do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Acre, encaminhado ao... Ou seja, concernente ao exercício de 2018, de responsabilidade da senhora Cátia Regiane de Araújo Rodrigues, procuradora-geral, com fundamento no artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual no ano de 38, após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nosso conselheiro Romir. Em votação, conselheiro Antônio Marreiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Lucinéia Benício. Acompanho o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado por unanimidade o termo do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 138.421, que continua como relator, sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeira, que não passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao relatório. Trata o presente processo e pedido de revisão e interposto pelo senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Manel Urbano, na época, em face do acordo número 9.211, 2015, no plenário desta, por de contas, considerou irregulares as contas da referida Câmara relativa ao exercício de 2008, em face do reajuste dos subsídios dos vereadores realizados no curso de legislatura em fazer a leitura mais categórica, realizado no curso da legislatura em desacordo com o princípio da anterioridade. O interessado em suas razões e recursosais apresenta a tese em ser capaz de modificar a decisão guerreada. A segunda IGZE, ao instruir o feito, deixa claro que os recursos não apresentam elementos suficientes capazes de modificar os termos do acordo recorrido com o Ministério dos Altos, ao Ministério de Contas, esse se manifestou por intermédio da sua procuradora doutora Ana Gazevedo Lima, é o relatório senhor presidente. Obrigado, novo relator, com a palavra da sua excelência ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano, teve as suas contas relativas ao exercício de 2008, julgadas irregulares por esse tribunal, em decorrência de ter concedido um aumento de 20% aos vereadores da localidade, no curso da legislatura de 2005 a 2008, contrariando, assim, a norma constante do artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal, uma vez que não atendeu ao requisito da anterioridade da legislatura para poder fixar o valor dos novos subsídios. Além, em razão disso, o gestor também foi multado em 14.400 reais. Inconformado, protocolou o presente pedido de revisão alegando o seguinte, houve um lapso de interpretação da Constituição Federal, naquela época, diversas câmaras do Estado adotaram o mesmo procedimento, não existe dano e que ele teve prejuízos com as multas aplicadas por este tribunal e que foi levado a praticar o ato em decorrência da pressão exercida pelos vereadores. A análise técnica faz referência a que os argumentos apresentados pelo gestor não servem de parâmetro legal para justificar o ato irregular. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo não conhecimento do pedido de revisão, uma vez que ele não se adequa a nenhuma das hipóteses do permissivo legal correspondente, que é o artigo 70 da lei orgânica, local, uma vez que não se funda em erros ou omissões, liquidação antecipada do débito ou superveniência de fato novos. Não sendo esse o entendimento do plenário, no mérito, pelo improvimento do pedido. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conciliados. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. O repúsio é tempestivo. Entretanto, quanto ao mérito, entendo que as razões do interessado, perdão, entendo que as razões do interessado não merecem prosperar, pois não foram apresentados argumentos suficientes e necessários capazes de eliminar a ocorrência do ato ilegal que culminou no julgamento irregular das referidas contas. Assim, diante de todo exposto, visto e analisado o presente processo e ainda com substanciado na análise técnica de folha 11 barra 13, bem como no parecer do Ministério Público de folhas 18 barra 19, concluo votando. Pelo conhecimento do presente pedido de revisão para numérito negar provimento, mantendo-se os termos do acordo número 9211 barra 2015 do plenário desta cor de contas, por seus próprios fundamentos. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. Como vota, senhor presidente? Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Companho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício? Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria? Companho o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus? Companho o relator, excelência. Provado por unanimidade o termo do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 138, 880, que continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao relatório, tratam os presentes autos de expressão para análise do contrato número 02-2012-A, firmado entre o Bepasa e a empresa Adin, construção e pavimentação limitada para execução de obras de infraestrutura no município de Brasileia, Acre, decorrentes do contrato número 178-2011. A 5ª IGCE, responsável pela instituição do efeito, apontou, inicialmente, a ocorrência de irregularidades na execução do referido contrato, conforme evidenciado nas folhas 95-164. Devidamente citados, os responsáveis encaminharam as suas defesas. Após a análise, a área técnica concluiu que a defesa não foi capaz de sanear todas as irregularidades, permanecendo ainda aquelas enumeradas no item 3 do relatório técnico, sendo falhas na elaboração do projeto básico e a ausência de projetos executivos. A ausência de identificação na... A ausência de identificação de autoria da ARPS dos projetos gráficos. ausência de justificativa aos termos aditivos ao contrato. E damos ao erário em razão de superfaturamento caracterizados por serviços não executados no valor de 15 milhões R$ 606.739,04. E o seu relatório, seu presidente? Obrigado, nobre relator. Com a palavra, a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, seu presidente. Conforme o senhor viu, trata-se da análise do contrato firmado entre o DERAC e a empresa Adin Construção e Comércio, Construção e Pagamentação Limitada, para realizar serviços de infraestrutura no município de Brasileira. Neste processo, a instrução catalogou as seguintes irregularidades. Um, insuficiência ou ineficiência do projeto básico. Mesmo após as defesas, não constam o levantamento topográfico, o projeto de terraplanagem e o projeto de pavimentação. Além disso, os projetos de drenagem de rede de abastecimento de água apresentado como S-Built, ou seja, de acordo com o que foi construído, tratam de rede existente, mas sem indicação de rede preexistente, construída, rebaixada e ou substituída, e sem indicação de sua autoria. O projeto de drenagem apresentado como projeto executivo mostra traçado indicado como tubulação, mas omite informações a respeito de dispositivos não identificados que compõem o sistema, assim como o destino do efluente, sugerindo trechos independentes e flutuantes da rede. Excelências, é como se eu fizesse uma tubulação que ligasse nada a coisa nenhuma, uma vez que não há qualquer referência ao que existia antes do início das obras. E o que é mais grave, os próprios defendentes e o fiscal da obra afirmam que a verificação da situação das vias beneficiadas pelo contrato, bem como o levantamento topográfico, o projeto de terraplanagem, o projeto de pavimentação, o projeto de rede de abastecimento de água, o projeto de drenagem e a necessidade de esgotamento sanitário, bem como as estimativas das quantidades dos serviços a executar, somente foram realizadas após o início das obras. A pergunta é, que critério técnico foi colocado, foi feito para poder começar as obras e que critério foi utilizado para selecionar essa empresa dos serviços que ia executar, uma vez que não existia absolutamente nada, nenhum levantamento, isso foi feito depois de iniciar os serviços, conforme a própria empresa e o fiscal da obra afirmaram nos autos do processo. Mas essa é só a primeira irregularidade. Segunda irregularidade, não identificação da autoria dos projetos gráficos e anotações de responsabilidade técnicas correspondentes. Terceira, ausência de justificativa para a celebração de termos aditivos, uma vez que não constam dos autos, qualquer alteração de projeto, na verdade, não existia nem projeto, e o estudo de viabilidade que justifique a existência desses termos aditivos. E quatro, pagamento por serviços não executados, da ordem de 15 milhões, 606 mil, 739 reais e 4 centavos e incluindo também obras em desconformidade. Foi feita uma vistoria in loco pela equipe deste tribunal que constatou o seguinte, abre aspas, serviço mal planejado com falhas na execução, precariamente detalhado, inclusive com pavimentação de rua inexistente, como é o caso da rua Cairala que eles citam no relatório. Além disso, baixa qualidade nos serviços. Na visita em loco, foi verificado que mesmo antes dos cinco anos de uso, que é o prazo de garantia do Código Civil, as obras já apresentavam falhas e deterioração do pavimento. Os autos também noticiam que as obras foram paralisadas e o pessoal disponibilizado para atender as vítimas da enchente no município de Brasileiro à custa do contrato, dos valores do contrato. Quanto a esse ponto, a análise técnica pontua o seguinte, o estado de calamidade realmente autoriza a dispensa de licitação para a contratação direta de serviço, mas não o desvio de finalidade, que é o que representa o fato que acaba de ser mencionado. com essas considerações, o parecer ministerial da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela irregularidade do apurado, pela condenação solidária dos gestores, senhor Felizmar Mesquita Moreira, senhor Gil do César Rocha Pinto e do fiscal, do diretor de pavimentação, senhor Marcos Lourenço Bezerra da Silva, ao pagamento a devolução da quantia mencionada como serviços não executados ou executados em desconformidade com o projeto no valor de 15.606.739,04 acrescido de multa assessora dosada a critério do plenário consoante autorização incerta no artigo 88 da lei orgânica local e de multa sanção prevista no artigo 89 inciso 2 da mesma lei aos senhores Gil do César Rocha Pinto diretor presidente e Felizmar Mesquita Moreira também diretor presidente em razão dos fatos noticiados nos itens 1, 2 e 3 deste parecer sem prejuízo da comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto Obrigado senhor presidente vamos ao voto após a fase do contraditório restaram presentes as irregularidades mencionadas por este relator no item 4 do relatório com a ocorrência de dano ao erário no valor de 15 milhões 606 mil 739 reais e 4 centavos assim diante do exposto visto e analisado presente processo e ainda não substanciado nos relatórios técnicos da quinta IGCE de folha noventa e cinco barra um meia quatro e trinta trezentos e sessenta e dois barra trezentos e oitenta e seis bem como no doutor vai ser do ministério público de contas de folha trezentos e noventa e dois barra trezentos e noventa e sete concluo votando primeiro pela irregularidade dos atos de gestão analisados de responsabilidade solidária dos senhores Gil César Rocha Pinto e Felizmar Mesquita Moreira ex-presidentes digo ex-diretor ex-presidente do Depasa e Marcos Lourenço Bezerra da Silva ex-diretor de pavimentação ante a irregularidade digo as irregularidades já apontadas dois pela condenação dos responsáveis a devolverem solidariamente aos cofres públicos a quantia de quinze milhões seiscentos e seis mil setecentos e trinta e nove reais mais de quatro centavos em razão de superfaturamento caracterizados por serviços não executados com fundamento no artigo cinco e quatro capta da lei complementar estadual número treinta e oito de noventa e três três deixo de aplicar a multa disposta no artigo oitenta e oito da lei complementar estadual número treinta e oito e noventa e três em razão da incidência de prescrição segundo os precedentes desta curso de contas acorda o número sete mil e setenta e nove e sete mil duzentos e quatorze de dois mil e onze número acorda o número oito mil duzentos e cinquenta e dois de dois mil e dezesse da segunda câmara deste tribunal de contas e acorda o número mil quatrocentos e cinquenta de dois mil e dezessete também da segunda câmara deste tribunal de contas quatro pelo encaminhamento de cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e providências que entender cabíveis sim pela notificação dos responsáveis para conhecimento desta decisão após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Malheiro Obrigado excelência pelo que eu entendi então seria a devolução com a multa de dez por cento sem multa acessória é isso eu não pedi multa não pedi essa multa pedi a devolução é isso então então deixaria de aplicar a outra multa mas a acessória dos dez por cento eu manteria e no demais eu acompanho o voto do novo relator excelência eu incorporo eu vou incorporar essa multa de dez por cento senhor presidente no pensamento do voto do novo conselheiro Antônio Jorge Malheiro então incorpora a multa de dez por cento proposta pelo conselheiro Antônio Malheiro conselheira Dulcinea Benício como vota senhor presidente eu fiquei em dúvida porque eu não vi aí no voto do conselheiro relator o período em que os dois diretores presidentes foram sancionados qual o período que corresponde a cada um porque no voto final eles teriam que devolver os 15 milhões né também eu não entendi porque que essa devolução foi total se teve obra realizada qual foi o período ouço o nobre relator qual foi o período de cada um dos diretores presidentes ouço o nobre relator se no voto dele está explícito o período de cada gestor é se foi é senhor presidente nobre conselheira Dulcinea eu realmente aqui no meu só tenho o contrato no meu período realmente então o período abrange os dores é isso? é exatamente não sei se o doutor João poderia ajudar nesse período da realização abrange os dois diretores com a frente excelência o parecer ministerial não faz referência aos períodos eu estou abrindo um processo aqui para poder verificar pois não eu vou aguardar pode abrir no processo no processo foi colocado solidário mas não houve um dimensionamento de pagamentos individualizados então foi colocado solidário em função de ambos terem procedido as ações as ações de projeto execução então assim cada um tem um período né cada um tem um período é tem que ver a gravidade e a responsabilidade por cada ação né geralmente nós temos até dividido e fatiado e proporcionalizado a cada uma das etapas no caso aqui não foi não foi dimensionado proporção em relação a período ou efetivos pagamentos então está solidário aqui está solidário por isso uma questão de ordem senhor presidente eu ia até falar sobre a questão da diligência para saber eu ia questionar essa mesma situação porque não há quanto é para cada um diz que o valor é mas a gente não sabe quanto é o período de cada um não tem como é a responsabilidade que há cada um dos diretores que foi responsável mas já já está no processo só não está na instrução então o pedido de vista acredito que regularizaria isso se fosse o caso eu vou votar com o relator mas com essa dúvida porque eu vou eu eu vou pedir vista então eu vou aguardar o pedido de vista da conselheira Nalu é só eu vou pedir vista por causa dessa situação que eu não está claro para mim eu vou aguardar o pedido de vista da conselheira Nalu conselheiro conselheira Maria de Jesus aguardo o pedido também exatamente excelência eu também aguardo então pedido de vista do processo a conselheira Nalu Maria passamos ao processo 140-254 e tem como relator a sua excelência o conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu queria gostaria de sugerir a vossa excelência que passe a presidência ao conselheiro Valmir uma vez que se trata de atividade do tribunal de contas a sua excelência é vice-presidente presidente de honra pois não conselheiro Malheiro eu não tinha olhado aqui mas é sobre o primeiro trimestre do relatório é um relatório é um processo simples né é eu passo a presidência ao conselheiro Valmir Gomes Ribeiro nosso corregidor por gentileza conselheiro Valmir Ribeiro é o processo 140-254 conselheiro Valmir pode ligar o microfone conselheiro Valmir Ok, seu presidente só um pouquinho só um pouquinho por favor essa essa não é boa não ok, senhor presidente então com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro sobre o processo 140-254 Obrigado Obrigado excelência trata este processo do relatório de atividades do Tribunal de Contas desta corte portanto relativo ao primeiro trimestre de 2021 e ele está devidamente elaborado com as ações processos autuados os processos que foram levados às câmaras e a este plenário e as ações a vidas na 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 dafo o doutor o doutor parque se pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe doutor João Exito de Melo Neto é o relatório senhora com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento Obrigado senhor presidente O relatório em referência de responsabilidade do então conselheiro presidente Ronald Polanco Ribeiro foi elaborado em atendimento ao capítulo do artigo 107 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e ao inciso 37 artigo 13 do regimento interno encontra-se instruído com os documentos de estilo antes posto este Ministério Público de Contas opina pelo encaminhamento da matéria Augusto Assembleia Legislativa do Estado do Acre nos termos da previsão incerta no parágrafo 4 do artigo 61 da Constituição Estadual é o parecer senhor presidente Muito obrigado passamos ao 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 voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro Obrigado excelência Obrigado excelência nessa mesma linha então em função da correta apresentação do mesmo pelo encaminhamento da Assembleia Legislativa e após pelo arquivamento é como voto excelência muito bem votação conselheira do Cine Benício com relato excelência conselheira Nalu Maria acompanha o relato seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o relato excelência então do foro suficiente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator assim agradeço o nobre presidente pelo período que me foi concedido a presidir a sessão e volto a palavra ao presidente Antônio Cristóvão Corrêa de Messias para dar procedimento aos trabalhos Obrigado nobre conselheiro Valmir em sequência passamos ao processo 133 351 continua como relator a sua excelência conselheiro Antônio Malheiro que eu passo a palavra questão de ordem excelência pois não nova conselheira em razão de laços familiares existentes com a gestora eu declaro minha suspeição neste processo pois não conselheira com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro Obrigado excelência este processo foi aberto em função de decisão no acordo nos 1184 naquele processo havia uma denúncia com relação a colocação de refide neste contrato para controle nos abastecimentos de viaturas naquele acordo o tribunal decidiu que não havia nenhum problema em se fazer a solicitação do refide que é o sistema de radiofrequência para identificar alguma situação através de chip de quem está ou não abastecimento então não havia nenhum inconveniente e portanto foi colocado que a denúncia não era pertinente no entanto abriu um procedimento para verificação da execução do contrato este contrato este pregão foi feito ainda em 2018 foi assinado em 2018 mas não houve execução em 2018 foi executado apenas no início de 2019 mas logo em seguida foi cancelado e até por pela dificuldade na atualização do refide e foi feito um outro em condição mais vantajosa o do refide apresentava um desconto de 0,25 e depois ele foi cancelado por um de 5,2% de desconto então em função disso em função dessa situação de não estar sendo apontado nenhum dano dentro do processo a instrução não não pede devolução de valores nem de nenhuma outra situação aqui colocada apenas discute profundamente com relação a essa exigência ou não do refide o doutor Parque se pronunciou através do procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça o relatório Microfone nobre presidente Obrigado nobre conselheiro relator com a palavra sua excelência ao procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu trata-se de licitação objetivando fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do estado que exigia essa tecnologia refide houve uma denúncia o denunciante afirmava que essa exigência frustrava a competitividade a análise técnica desse tribunal verificou que a denúncia foi posteriormente arquivada porque não havia prova de risco ou de prejuízo a competitividade a responsabilidade da gestora nesse processo senhora Savana Leite de Sapão Cavalho é restrita ao procedimento licitatório não a fase de execução como a denúncia foi arquivada não cabe a rediscussão da matéria nestes autos uma vez que já foi apreciada na denúncia não existem fatos novos a autorizar o reexame em sede de autotela com essas considerações o parecer ministerial da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo arquivamento dos autos é o parecer senhor presidente obrigado no outro procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto silêncio nessa mesma linha pelo arquivamento do processo é com o voto em votação o conselheiro Valmir Ribeiro pode votar o senhor presidente conselheira Dulcinea Benício com o relator senhor conselheira Nalu Maria com o relator o senhor presidente aprovado por unanimidade dos termos do voto conselheiro relator passamos ao processo 137 635 que continua como relator a sua excelência o conselheiro Antônio Malheiro aqui eu passo a palavra obrigado excelência tratam os autos agora de denúncia apresentada via ouvidoria em 8 de junho de 2020 a qual notícia é possível descumprimento da resolução 97 deste tribunal por a prefeitura municipal do senador Guilherme sobre a responsabilidade do então prefeito senhor André Luiz Tavares da Cruz não remeter ou remeter intempestivelmente ou parcialmente os documentos sempre exigidos ali para a divulgação dos processos de licitação em fase preliminar a área técnica firma foi às 13h15 que o pregão presencial que tinha por objeto contratação de serviços de terceiros para prestação de serviços de empresas especializadas na prestação de serviços de consultas médicas ambulatoriais de infectologia otorrinolaringologia oftalmologia fonoaudiologia e pediatria voltados a atender pacientes do SUS em posto de atendimento foi publicado no diário do dia 3 de junho de 2020 a data de abertura marcada para 16 de junho de 2020 porém foi cadastrado divulgado no LICOM só em 19 de agosto de 2020 regularmente citados o prefeito e o ex-pregoeiro apresentaram defesa as folhas 63 a 78 em sua análise emitiu o relatório até conclusivo a DAFO pela procedência da denúncia visto o descumprimento ao disposto no artigo 4 e aciso 4 da lei 10.520 quanto a ampla divulgação da licitação e ainda infringência ao prazo de publicação fixado na resolução 97 já que a abertura da licitação ocorreu em junho e a inserção no LICOM para sua divulgação foi só em agosto o doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nélio de Oliveira é o relatório a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente senhor presidente considerando a intempestividade do cadastro do sistema de licitações e contratos deste tribunal da licitação objeto do pregão presencial número 19 de 2020 da Prefeitura Municipal do Senador Guilmar conforme acaba de ser noticiado pelo novo conselheiro relator descumprindo assim as determinações da resolução número 97 para 2015 deste tribunal o parecer ministerial da lágrima do procurador Mário Sérgio Neves de Oliveira é pela aplicação de multa ao gestor por grave infringência à norma legal com base na autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica local dosada a critério do plenário é o parecer senhor presidente senhoras e senhores concedentes obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência excelência diante da procedência da denúncia pela aplicação de multa ao gestor individual ao prefeito ao pregoeiro no valor de 3.570 reais em face da razão de ausência de correta publicidade no pregão 019 de 2020 pela abertura de tomada de contas especial para verificação da regular execução do contrato resultante deste pregão quanto aos preços e aos quantitativos praticados e após as formalidades de estilo pelo arquivamento é como voto em votação o conselheiro Valmir Ribeiro o voto seu presidente conselheira Dulcinea Benício o relator seu presidente conselheira Nalu Maria o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus eu voto aprovado por unanimidade em termos dos votos do conselheiro relator passamos ao processo 138 975 que tem como relator a sua excelência a conselheira conselheira Dulcinea Benício aqui eu passo a palavra obrigada trata-se de processo autônomo instaurado após o envio da comunicação interna número 508 de 13 de outubro de 2017 oriunda da diretoria de auditoria financeira e orçamentária em que foi noticiada a adesão pela prefeitura de Epitácio Holândia a ata de registro de preço oriunda do pregão presencial número 010 2017 da prefeitura municipal de Pauini no Amazonas havendo itens com indícios de sobrepreço o valor do contrato firmado foi de 2 milhões 307 mil 361 reais e 10 centavos e em análise preliminar constatou-se o sobrepreço de 567 mil 182 reais e 90 centavos o feito foi distribuído em 24 de outubro de 2017 tendo a DAPO elaborado o relatório técnico de folhas 233 e 248 no qual entendeu necessária a adoção de medida cautelar diante das irregularidades ali verificadas com fundamento no artigo 276 parágrafo segundo do regimento interno do TCU aplicável subsidiariamente ao presente caso conforme o previsto no artigo 172 do regimento interno do TCE Acre foi determinada a oitiva do então feito municipal de Itaciolã senhor João Sebastião Flores da Silva no prazo de 48 horas para que se manifestasse acerca do contido no já mencionado relatório técnico o senhor Raimundo Nonato Freire Rodrigues vice-prefeito apresentou seus esclarecimentos as folhas 258 263 informando que a partir da notificação desta corte de contas suspendeu a aquisição de medicamentos objeto do contrato firmado após a adesão a ata de registro de preços da prefeitura municipal de Pauini no Amazonas diante da suspensão noticiada os autos foram encaminhados a diretoria de auditoria financeira orçamentária da Ato Núcleo de Auditoria do LICOM que após diligência se manifestou as folhas 277 292 sugerindo a devolução de 173 868 reais e 84 centavos em razão de superfaturamento verificado nas aquisições de medicamentos durante o período de 14 de junho de 2017 a 20 de dezembro de 2018 de 102 514 reais e 5 centavos relativos a pagamentos realizados após a suspensão determinada pelo senhor vice-prefeito e 465 reais e 60 centavos relativo a medicamentos adquiridos em preço superior ao registrado totalizando 276 mil 843 reais e 27 centavos em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa houve a citação do senhor João Sebastião Foros da Silva e da pessoa jurídica biolar importação e exportação limitada na forma do artigo 57 da lei complementar 38 barra 93 folhas 295 300 após a apresentação das defesas a DARFO por meio do LICOM se manifestou as folhas 442 e 452 pela condenação do senhor João Sebastião Foros da Silva e da pessoa jurídica biolar importação e exportação limitada ao ressarcimento ao erário de forma solidária do montante de 109 mil 960 reais e 70 centavos com a multa do artigo 88 da lei complementar estadual 38 barra 93 condenação do senhor João Sebastião Flores da Silva ao recolhimento de multa com fundamento no artigo 89 segundo do mencionado diploma legal recomendação ao gestor municipal que nos próximos processos licitatórios ou adesões fizesse incluir em sua pesquisa os preços de atos e contratos vigentes com a administração pública e envio do apurado ao Ministério Público do Estado do Acre o parquê se pronunciou por meio do seu ilustre procurador-chefe à época do Sérgio Cunha Mendonça as folhas 472 480 acompanhando a manifestação da área técnica o feito foi incluído na pauta da sessão de número 1386 sessão plenária ordinária do dia 7 de 11 de 2019 mas excluído e remetido a DAPO para prosseguimento da instrução uma vez que houve a pactuação de acordo entre a Prefeitura de Epitácio Holândia e a pessoa jurídica violar importação e exportação limitada no qual esta se comprometeu a fornecer medicamentos no montante de 109 mil 960 reais e 70 centavos valor apontado pela DAPO como devido o ressarcimento mas analisando detidamente a planilha constatou-se que nos itens 101 17 72 96 97 120 e 124 não constou o preço paradigma já calculado as folhas 244 e 248 de modo que após a correção dos mencionados preços verificou-se que houve a devolução de apenas 62 mil e 4 reais e 34 centavos cabendo portanto a devolução do montante de 112 mil 56 reais e 40 centavos folhas 496 500 e 5 o licom após diligências e vistoria na sede farmácia da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia apontou que houve a localização de medicamentos que totalizaram apenas 18 mil 611 reais e 67 centavos consoante o valor dos medicamentos dos itens 1, 4, 10, 14, 16 e 18 restando o valor de 93 mil 444 reais e 73 centavos a ser ressarcido pelo senhor João Sebastião Flores da Silva e pela pessoa e pela pessoa jurídica violar importação e exportação limitada diante da sobredita manifestação foi determinada a citação dos apontados responsáveis e também da senhora Terezinha Ribeiro Flores então secretária municipal de saúde em razão do atesto das notas fiscais número 9311 9312 e 9313 anexas ao acordo celebrado quanto ao não recebimento de todos os medicamentos nelas constantes a senhora Terezinha Ribeiro Flores apresentou sua defesa as folhas 578 583 bem como a biolar importação e exportação limitada as folhas 585 e 596 e sobre as quais a DAF se manifestou pela condenação do senhor João Sebastião Flores da Silva e da pessoa jurídica violar importação e exportação limitada ao ressarcimento da quantia de 93.444,73 bem como aplicação da multa prevista no artigo 88 da lei complementar estadual 38-93 e dos senhores João Sebastião Flores da Silva Terezinha Ribeiro Flores ao pagamento da multa prevista no artigo 89 segundo e terceiro do mencionado legal ministério conta por meio de ser ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça as folhas 615 e 625 é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheira com a palavra sua excelência e o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de procedimento aberto por solicitação da área técnica deste tribunal para fingir a averiguação da adesão à ata de registro de preços pela prefeitura municipal de Tassolândia proveniente do pregão presencial sistema de registro de preços número 10 barra 2017 realizado pela prefeitura municipal de Pauini no estado do Amazonas com valores excessivos A diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal apurou que 80 itens do lote 1 11 itens do lote 2 e 30 itens do lote 3 de medicamentos da ata aderida apresentam preços superiores aos praticados pelo mercado concluindo pela existência de sobrepreços na ordem de 561.1512 reais e 90 centavos Este parquê se pronunciou nos altas folhas 472 a 480 onde considerou que a prefeitura municipal de Tassolândia aderiu à ata de registro de preços da prefeitura de Pauini no Amazonas sem atentar para o fato de que parte significativa dos medicamentos apresentavam sobrepreços em relação ao valor registrado em outras licitações embora o gestor responsável e o representante legal da empresa contratada tenham exaustivamente defendido que os preços fixados na ata aderida esteja abaixo daqueles estabelecidos na tabela da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos tabela CEMED certo é que isso não desincumbe a origem de adotar todas as cautelas necessárias na pesquisa de preços para verificar a vantagem da adesão isto porque além de servir apenas como referencial de preços máximos de medicamento a tabela CEMED apresenta expressivas distorções de preços que se mostram em patamares bastante superiores ao praticados nas compras públicas conforme inclusive apurado em auditorias pretéritas do Tribunal de Contas da União quanto a devolução voluntária de medicamentos ao município de Heptaxolândia pela empresa contratada conclui que a operação ocorreu com preços ainda acima daqueles praticados pelo mercado quando comparado o valor atribuído a cada um dos itens devolvidos pela empresa contratada com os preços apontados na tabela produzida pelo grupo de trabalho do sistema de licitações e contratos deste Tribunal caso a integralidade dos valores informados da nota fiscal número 7.809 constante as folhas 431 a 433 dos autos fosse deduzida do débito imputado aos responsáveis acabaria sendo reconhecida por conclusão a validade atribuída aos preços pelos fornecedores dos itens devolvidos ou seja mantinha-se o sobrepreço os preços do pacto firmado com o município são os mesmos preços constantes da análise inicial que já considerava sobrepreço então a devolução ocorreria com sobrepreço assim este ministério considerou correto o entendimento da diretoria financeira e orçamentária deste tribunal para alinhar os preços dos produtos devolvidos àqueles encontrados pelo grupo de trabalho do grupo de licitações e contratos deste tribunal fazendo-se a glosa dessa quantia no valor a ser devolvida evitando que o horário fosse ressacido com medicamento superfaturado após essa manifestação ministerial a empresa violar importação e exportação limitada encaminhou o expediente requerendo a suspensão do julgamento do processo em razão de um acordo firmado com o município fazendo a juntada de um novo termo e do comprovante de entrega dos medicamentos do referido pacto que constam as folhas 500-505 do Zal a partir de então foi realizada a inspeção em loco pelos auditores Ronen Wellington da Silva Caldeira e José Amarizo Freitas de Souza na data de 3 de dezembro de 2019 tendo sido elaborado o relatório técnico complementar de folhas 557 a 563 a equipe de auditoria realizou visitas na sede da Prefeitura Municipal de Arquitação Holande na Farmácia Municipal e no Almoxarifado de Material Hospitalar e Odontológico onde verificou com base nas notas fiscais número 93 11 93 os medicamentos que se encontravam em estoque confrontando com as entradas dos referidos itens no Almoxarifado da Municipalidade considerando que todas as notas foram emitidas na data de 7 de novembro de 2019 foi solicitado ainda controle de entrada e possível movimentação dispensação caso não estivesse disponível nos estoques referentes ao mês de novembro quanto a nota fiscal número 93 11 só foi identificada a efetiva entrega dos itens 1 4 10 14 16 18 conforme tabela descrita no relatório vai fazendo um total de 25 244 reais 67 cento os demais itens não foram encontrados ou quando encontrados referiam-se a outros lotes de acordo com a observação na tabela e imagens em mídia digital constantes no anexo ao presente processo em relação aos itens constantes nas outras duas notas fiscais ou seja nas notas fiscais 93 12 93 13 não foi encontrado nenhum dos itens sendo que a verificação foi realizada juntamente com o senhor Marcelo Rodrigues Galvão responsável pelo almoxarifado de material médico e odontológico da URIG a análise identificou ainda completa precariedade e ou inexistência do controle de entrada e saída de itens tanto da farmácia quanto do almoxarifado de materiais médicos e odontológicos a entrada de itens em ambos se limita ao espelho da nota trazida pelo próprio fornecedor e não cópia da ordem de entrega emitida pelo setor competente daquela municipalidade por fim entendeu que se faz necessário apurar por meio de processo autônomo a conduta da senhora Terezinha Ribeiro Flores secretária municipal de saúde irresponsável pelo atesto nas notas fiscais 9311 9312 9313 concluiu então considerando os medicamentos encontrados no estoque que o dano apurado foi recomposto em parte no valor de 18.611 e 67 centavos por intermédio de acordo extrajudicial firmado entre o município e a empresa Biolar Importação e Exportação Limitada existindo ainda pendente o valor de 93.444 reais e 73 centavos a nobre relatora promoveu a citação do prefeito do município da Solane o senhor João Sebastião Flores da empresa Biolar Importação e Exportação Limitada através de seu diretor o senhor Antônio Ivo de Pontes e da senhora Terezinha Ribeiro Flores secretária municipal de saúde defesa da secretária de saúde e da empresa Biolar e o prefeito nada acrescentou aos autos importante ressaltar a defesa da empresa a qual afirma que abre aspas quanto ao fato da medicação não ter sido encontrada no almoxarifado da prefeitura resta esclarecer que a empresa não tem qualquer outro posicionamento a dar se não o de que entregou a medicação no tempo e modo ajustados e que após a entrega desconhece os procedimentos adotados pelos gestores fechados já a defesa da secretária de saúde informa que ainda estava em processo de migração e por esse motivo não constava o estoque de materiais na farmácia no sistema Oros foi realizada supervisão minuciosa almoxarifado de medicamentos no qual todos os itens da nota referente ao acordo foram encontrados no estoque com redução do quantitativo devido e dispensação de rotina para usuários do SUS comunica ainda que as receitas estão à disposição para a conferência e esta é a defesa da secretária de saúde senhora Terezinha anexou duas imagens dos itens da nota fiscal em questão e uma planilha de controle de estoque por fim afirma que todos os documentos seguem digitalizados exceto as receitas que estão disponíveis fisicamente o relatório técnico conclusivo de folha 601 a 667 registrou que não foram encontrados nos autos os documentos digitalizados informados pela senhora Terezinha Ribeiro Flores apenas o ofício CENSA número 082 2020 a cópia da nota fiscal número 9311 e uma folha contendo uma planilha de controle de estoque referente a esta nota fiscal a gestora responsável pelo ateste das notas fiscais número 9311 9312 9313 anexo ao acordo celebrado mas limitou-se a apresentar argumentos quanto a nota fiscal número 9311 sendo que as informações e imagens trazidas não são suficientes para afastar os apontamentos de irregularidades citados no relatório anterior o auditor afirma ainda que quando da inspeção em loco realizada em 3 de dezembro de 2019 a conferência foi acompanhada pelo farmacêutico Anderson Rodrigues dos Santos e pela técnica em enfermagem auxiliar de farmácia a senhora Elisabeth aqui no Machado sendo que a própria secretária reconhece que o senhor Anderson era o responsável pelo recebimento e distribuição de medicamentos durante todo o exercício de 2019 na ocasião foram abertas caixas pelo próprio farmacêutico e acompanhada pelos auditores que realizaram a inspeção e não foram encontrados os medicamentos inclusive constam imagens dos itens e lotes encontrados em mídia magnética junta às folhas 544 do processo físico o simples envio de imagens com inscrição manual nas caixas não comprova que se tratam dos itens do acordo e muito menos que estas caixas apresentam especificação em quantidades semelhantes às notas 9311 nota fiscal número 9311 a respeito da planilha apresentada pela secretária o auditor afirma que aparenta forte indício de ter sido elaborada confito apenas de responder ao apontamento da auditoria já que não é o padrão emitido pelo sistema horário e tampouco foi disponibilizado para outros itens na inspeção e lotes quanto aos argumentos trazidos pela empresa a análise considera que a cláusula quarta do termo de acordo firmado entre as partes determina a entrega do material será realizado conforme demanda e interesse expressamente manifestado pela prefeitura de época solante devendo ser adotadas quando da entrega prazo forma de recebimento atesto dentre outras exigências aquelas constantes do item 8 termo de referência fechada desta forma não foi acostado pelos interessados e nem apresentado na inspeção nenhum pedido da origem ou seja da secretária municipal de saúde de época solante as notas fiscais foram emitidas todas no mesmo dia e no valor exato a devolver levantado pela liturgia diante dessas inconsistências afirmou que não há evidências que comprovem a efetiva entrega dos itens pela empresa violar importação e exportação limitada em sua conclusão considerou que o dano apurado foi recomposto em parte no valor de 18.611 e 67 centavos por intermédio do acordo extrajudicial firmado entre as partes portanto resta ainda pendente de comprovação o valor de 93.444 e 73 centavos pugnando pela responsabilização solidária do prefeito e da secretária municipal de saúde e da empresa que entregou os medicamentos ou teria entregue os medicamentos recebi eletronicamente o presente feito em 14 de janeiro de 2021 os fatos narrados pela equipe de auditoria são da mais alta gravidade eis que sugerem a partir de adesão a uma ata com preços acima dos praticados pelo mercado e posteriormente indica a existência de acordo sem a efetiva comprovação da entrega dos medicamentos destaco que situação idêntica foi apurada no município de Cruzeiro do Sul objeto do processo TCA número 23 949 2017 60 inclusive com a participação da mesma empresa ou seja a empresa biolar importação e exportação limitada tendo aquela prefeitura aderido a ata de registro de preço da prefeitura municipal de Ipichuna também no Amazonas naquele processo igual a este foi apurado superfaturamento na aquisição de medicamento foi realizado termo de acordo também igual a este processo entre as partes e inspeção na inspeção e logo foi apurado que os medicamentos supostamente entregues não se encontravam nas dependências da administração pública ou seja o modo operante é o mesmo temos então um padrão de conduta com notas fiscais atestadas mas sem o medicamento efetivamente entregue merece destaque o trabalho da equipe de campo que em tempo hábil procedeu a conferência física do material evitando que se pudesse alegar o uso dos medicamentos não havendo qualquer elemento que possa macular ou colocar sob suspeita as verificações feitas com a participação de servidores da própria prefeitura ante todo o exposto este ministério público de contas opina um pela irregularidade dos atos de gestão aqui analisados de responsabilidade do senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito municipal de Epitácio Holândia com fulcro do inciso 3 a linhas B e C do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal ante a ausência de vantajosidade econômica na adesão a ata de registro de preços número 1 barra 2017 proveniente do pregão presencial sistema de registro de preços número 010 de 2017 realizado pela prefeitura de Pauini no estado do Amazonas dois pela condenação do gestor responsável senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito municipal de Epitácio Holândia solidariamente com a empresa contratada Biolar importação e exportação limitada e com a senhora Terezinha Ribeiro Flores secretária municipal de saúde de Epitácio Holândia a devolução da quantia de 93 mil 444 reais e 73 centavos correspondente ao superfaturamento na aquisição de medicamentos já descontada a importância voluntariamente devolvida pela empresa contratada condenação essa que deve ser acrescida de multa acessória dosada a critério do plenário conforme previsão certa no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela aplicação de multa sanção prevista no artigo 89 incisos 2 e 3 do mesmo diploma legal o senhor João Sebastião Flores prefeito municipal de Epitacolante e a senhora Terezinha Ribeiro Flores secretária municipal de saúde de Epitacolante em face das graves infringências às normas constitucionais legais e regulamentares que resultaram em ato de gestão anti-econômico constituição federal artigo 37 incisos 21 lei 8.663 barra 93 artigo 2 e resolução TCA número 97 barra 2 e 4 pelo encaminhamento do apurado ao doutor ministério público do estado do APE para a adoção das medidas que entender cabem este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência a relatora para o seu voto Obrigada excelência conforme já extensamente relatado pelo nosso procurador chefe posto isso voto pela condenação do senhor João Sebastião Flores da Silva e da pessoa crítica para a importação e exportação limitada a devolução solidária aos cofres do município de Hapitácio de Huelândia em 30 dias valor de R$ 93.444,73 devidamente atualizado apontar o gerador do artigo segundo parágrafo segundo da terceira de 2006 devidamente atualizado e conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei complementar 38,93 impondo ainda pagamento de multa no percentual de 10% sobre o montante atualizado nos termos do artigo 88 da lei complementar 38,93 fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo da lei complementar 38,93 combinado com o artigo 139 inciso segundo do regimento interno do TCE ao senhor João Sebastião Clores da Silva no valor equivalente a R$ 14.280 em razão da adesão à ata de registro de preços sem a ampla pesquisa mercadológica desconsiderando a distância do município que realizou o certame e a ausência e dimensão das marcas dos medicamentos considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser feita a sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação de regência fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo da lei complementar 38,93 combinado com o artigo 139 inciso segundo do regimento interno desta corte a senhora Terezinha Ribeiro Flores no valor equivalente a 3.570 reais pelo atesto de notas fiscais sem a devida adoção das providências necessárias para a conferência dos produtos entregues considerando efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias na hipótese de descumprimento sua cobrança será pela via judicial nos termos da legislação de regência Recomendação ao atual prefeito municipal de Tatiola que antes de aderir a ata de registro de preços observe o decidido por esta corte de contas no acordo 6.407 de 2009 proferido nos autos da consulta 13.230 de 2009 e 40 especialmente a necessidade de se promover ampla pesquisa mercadológica e comprovar a vantagem real que a administração pública terá ao não realizar procedimento do citatório no caso de adesão ata de registro de preços cujo objeto seja o fornecimento de medicamentos que também seja observada a marca dos produtos oferecidos de modo a apurar melhor a vantajosidade para a unidade cientificação do Ministério Público do Estado do Acre acerca do apurado e após a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto do senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto da nova conselheira relatora conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto excelência conselheiro conselheira Nalu Maria com a relatora seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora excelência aprovado por unanimidade nos termos de voto a conselheira relatora passamos ao processo 140-191 tem como relatora sua excelência conselheira Nalu Maria que eu faça a palavra obrigada senhor presidente quero cumprimentar a todas e a todos nosso querido João nosso procurador chefe do ministério público de contas a sua presidência é sempre um prazer é conselheiro Cristóvão parabenizar as conselheiras os conselheiros e a todos que estão nos ouvindo esse primeiro processo eu vou retirar de pauta senhor presidente senão conselheira retirado de pauta processo 140-191 passamos ao processo 131-944 que continua como relatora sua excelência a conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente tratos alta prestação de conta da Câmara Municipal de Capixaba exercício 2018 tendo como responsável o senhor Mauri Stélio Tessinari de Souza presidente à época enviado a esse tribunal de conta para julgamento das contas conforme estabelece o artigo 71 inciso 2 da Constituição Federal artigo 61 inciso 2 da estadual e 36 inciso 1 da lei complementar estadual 38 e artigo 6 inciso 3 do regimento interno foi distribuído a mim feito a instrução na nossa segunda IGCE eles foram devidamente citados e o Ministério Público de Contas por meio de ser o ilustre procurador doutor João Exílio de Mello pronuncia-se a folha 147 148 é o relatório senhor presidente uma palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente neste processo a análise técnica constatou duas irregularidades a primeira delas é a realização de despesas sem licitação e sem formalização de contrato no valor de 43.200 reais com serviço de terceiro pessoa jurídica contratação da empresa OD Paula ME para prestar serviço de assessoria contábil e financeira o representante da empresa é o senhor Ozeias Dávila de Paula que é o contador da origem à época e a segunda é que não há comprovação de que o valor pago era compatível com os preços de mercado com base nessas considerações a análise técnica concluiu pela irregularidade da prestação de contas pela condenação dos gestores ao pagamento de multa acessória e junto com o pagamento de multa acessória na defesa foi afirmado que houve sim licitação que foi o processo licitatório número 2 barra 2017 só que a análise técnica não localizou este processo no diário oficial do estado no sistema de licitações de contratos de tribunal nem no site da origem com essas considerações o parecer ministerial é pela irregularidade da prestação de contas ao analisar pela aplicação de multa acessão ao senhor Maurício Tessinari de Souza presidente da Câmara de Capixá por grave impugência norma legal e pelo encaminhamento do apurado ao doutor ministério público do estado em razão do que foi noticiado e do que consta dos artigos 100 e 337 e combinado com 337 P do código penal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores funcionários procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto é o mesmo voto senhor presidente só a multa colocando no valor de 3.570 ao senhor Maristério Tessinari de Souza e pelo caminhamento apurado ao ministério público estadual após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos áudios é o voto senhor presidente e a irregularidade é o mesmo voto do ministério público pois não conselheiro em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu acompanho o voto da nobre relatora apenas como a irregularidade é a ausência de licitação eu voto pela aplicação de multa de 14.280 diverge da multa né conselheira Dulcinea Benício voto com a relatora aumentando a multa para 14.280 conselheira Maria de Jesus também acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro majorando a multa para 14.280 reais aprovado por unanimidade divergente da relatora do voto do conselheiro Antônio Malheiro em questão a multa que passa a ser de 14.280 passamos ao processo 136 269 que tem como relator a sua excelência a conselheira Maria de Jesus e quem eu passo a palavra obrigada senhor presidente trata-se de processo de inspeção na prefeitura municipal de Jordão instaurado a partir da comunicação interna número 675 de 2019 oriunda da diretoria de auditoria financeira e orçamentária DAFO para verificação do controle de almoxarifar de medicamentos do município com fundamento no artigo 71 inciso 4 da Constituição Federal combinado combinado com artigo 61 inciso 4 da Constituição Estadual e artigo 36 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 de 1993 com a finalidade de coletar informações para instrução processual o gestor à época senhor Elcio de Lima Farias foi por meio do ofício TCEAC DAFO da segunda inspetoria número 25 de 2020 do dia 15 de janeiro 2020 foi diligenciado a apresentar e-mail digital documentação especificada em conformidade com o disposto no artigo 75 da lei complementar estadual 38 porém não encaminhou a segunda inspetoria geral de controle externo deste tribunal emitiu relatório de análise técnica as folhas de 8 a 12 o senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão à época foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1434 do dia 6 de outubro de 2020 e posteriormente por sugestão do Ministério Público de Contas novamente citado através do Diário Eletrônico de Contas número 1474 do dia 7 de dezembro de 2020 conforme sextidões de publicações emitidas pela Secretaria das Sessões as folhas 17 e 27 respectivamente contudo não aproveitou das oportunidades para apresentar a documentação solicitada ou justificativas o Ministério Público de Contas manifestou por meio da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 23 e 24 e 32 a 33 é o relatório senhor presidente obrigado nova conselheira com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação Obrigado senhor presidente trata-se de inspeção para verificar o controle de homo xerifado de medicamentos no município de Jordão de responsabilidade do prefeito Elson de Lima Farias na verdade senhor presidente o processo não foi instruído o gestor foi demandado em duas oportunidades e silenciou a instrução noticia que o gasto com a aquisição de medicamentos em 2019 do município de Jordão foi da ordem de 445 1452 reais e 68 centavos mas informações constantes do sistema de prestação e análise de contas desse tribunal com essas considerações o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela aplicação de multa ao gestor em razão do não atendimento às determinações desse tribunal artigo 89 inciso 6 da lei orgânica local e pela abertura de tomada de contas especial pelo atual gestor com prazo a ser fixado por esse tribunal para o envio das informações consoante autorização incerta no artigo 44 parágrafo 1º da lei complementar estadual número 38 barra 93 este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima Obrigado novo procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada excelência este processo em virtude do volume de recursos aplicados na aquisição de medicamentos o tribunal abriu processos desta natureza para todos os municípios do estado e neste em particular inicialmente no intuito de embasar a instrução processual o senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão à época foi diligenciado a apresentar alguns documentos porém não os apresentou caracterizando assim o descumprimento do artigo 75 da lei complementar estadual número 38 seguinte nenhum processo documento ou informação poderá ser sonegado ao tribunal em suas inspeções ou auditoria sob qualquer pretexto parágrafo primeiro no caso de sonegação o tribunal assinalar prazo para apresentação dos documentos informações esclarecimentos julgados necessários comunicando o fato da autoridade competente para as medidas cabidas vencido o prazo e não cumprida a exigência o tribunal aplicará as sanções previstas no inciso 6 do artigo 89 desta lei diante disso em consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas verificou-se que no exercício de 2019 o Fundo Municipal de Saúde do Jordão executou como despesa total 4.337.242 reais e 24 centavos sendo que deste valor 10.27% isto é 445.452 reais e 68 centavos correspondem à aquisição de medicamentos convém destacar que o responsável não atendeu não atendeu a diligência e nem as duas citações realizadas por esta relatoria não comprovando a legalidade da despesa e a existência do devido controle não charifado impedindo assim o atingimento do objetivo da inspeção desta forma voto pela condenação do senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão à época confoco nos artigos 36 inciso 7 e 54 capta da lei complementar número 38 municipais o valor de 445 mil 452 reais e 68 centavos apreciados de multa de 10% nos termos do artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual número 38 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste em razão dos gastos sem a devida comprovação da finalidade pública notificar o senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão à época e o senhor Francisco Naldino Ribeiro Sousa atual gestor para tomar conhecimento da decisão proferida e arquivar o processo após a formalidade de estilo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência acompanhe o voto elogiando a nobre relatora houve quantificação no processo não houve informação se nós ficássemos apenas na multa 3.570 seria vantajoso para a defesa então havia quantificação não havia comprovação da aplicação do recurso público então foi pedido a devolução e eu acompanho o voto da nobre relator conselheira Luciné Benício conselheira Nalu Maria com a relator seu presidente aprovado por unanimidade unanimidade do termo do voto da conselheira relatora passamos ao processo 139 979 e continua como relator a conselheira Maria de Jesus e quem passa a palavra obrigada presidente trato presente processo de pedido de revisão interposto pela senhora Marilete Vitorina de Siqueira prefeito municipal de Tarauacar à época em face da decisão exarada no acordo número 11.333 de 2019 deste plenário prolatada nos autos do processo eletrônico número 130.686 e teve como objetivo apurar responsabilidade do gestor da prefeitura municipal de Tarauacar pelo aumento da despesa total com o pessoal que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal no segundo quadrimestre de 2018 encontrava-se o referido processo foi julgado na sessão de número 1370 do dia 4 de julho de 2019 onde foi decidido por maioria nos termos do voto conselheiro relato Antônio Jorge Malheiro pela aplicação de multa senhora Marilete Vitorina de Siqueira prefeita do município de Tarauacar no valor de 14.280 reais a recorrente foi notificada do acordo reclamado por meio do diário eletrônico de contas número 1209 de 23 de outubro de 2019 insatisfeita com o teor do julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão a documentação apresentada pela recorrente é composta de petição de folhas 2 a 9 documentos diversos folhas 10 a 44 no pedido a gestora faz as suas alegações para ao final requerer que seja dado provimento ao recurso de revisão para reformar o acordo guerreado no sentido de excluir a multa fixada a segunda inspetoria de controle externo emitiu relatório de análise técnica de folhas 63 a 69 o ministério público de contas manifestou-se as folhas 75 a 77 por meio de sem luz procurador-chefe João Isidro de Melo Neto é o relatório senhor presidente obrigado dobro conselheiro com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu este processo trata da apuração da despesa total com o pessoal do município de Tarauacá e responsabilidade da senhora Marilete Vitorino Siqueira este tribunal ao julgar o relatório resumido os relatórios de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2018 verificou que a despesa estava extrapolada e que a gestora foi omissa em tomar as providências para redução da despesa ao limite legal correspondente em razão disso a gestora foi multada por este tribunal em 14.280 reais inconformada com esta decisão a gestora protocolou o presente pedido de revisão alegando que se adequou ao limite a partir do terceiro quadrimestre de 2019 veja bem o processo é segundo quadrimestre de 2018 a alegação da gestora que se adequou no terceiro quadrimestre de 2019 a análise técnica procedida por este tribunal verificou que o excesso de despesas totais não foi eliminado nas condições e nos prazos definidos no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal mas reconhece que houve uma redução e que a gestora se adequou ao limite a partir do primeiro quadrimestre de 2020 ou seja um ano após o prazo legal para fazê-lo com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio tempestivo e no mérito para dar-lhe parcial provimento não para extinguir a multa aplicada à gestora uma vez que foi realmente descumprido o limite legal de despesa total para o pessoal que a gestora não reduziu no prazo e nas condições definidas em lei mas que veio posteriormente a reduzir um ano depois então o parecer ministerial é pela redução proporcional do valor da multa pela redução do valor da multa não pela sua exclusão este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada excelência o presente pedido de revisão foi interposto tempestivamente por parte legítima atendendo os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade inicialmente destaca-se que a despesa total com o pessoal da ofertura municipal de Toralacá apurada no segundo quadrimestre de 2018 registrou 58,21% da receita corrente líquida assim apresentando superior ao limite previsto no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei de responsabilidade fiscal e isto é mencionar que a esta relatora foi atribuída a relatoria do município de Toralacá relativa ao BN 2019 e 2020 assim acompanhamos a gestão da prefeitura daquela municipalidade no período em que pese a despesa total de pessoal do órgão ter registrado o percentual superior ao limite legal no segundo quadrimestre de 2018 no quadrimestre seguinte ou seja no terceiro quadrimestre de 2018 esse percentual começou a declinar ocorrendo o enquadramento no limite legal no primeiro quadrimestre de 2019 porém nos dois últimos quadrimestres voltou a crescer e novamente a reduzir no período no exercício de 2020 de forma que por todo esse último exercício o poder executivo municipal de Taracá conseguiu manter sua despesa total com pessoal no limite legal segue fiz constar aqui no meu voto demonstrativo da despesa total com pessoal da prefeitura municipal de Taracá relativa a gestão 2017 a 2020 demonstrando todos os percentuais apurados em cada quadrimestre analisando a documentação acostada aos atos e as apurações da despesa total de pessoal confirma-se as alegações apresentadas pela gestora de que adotou medidas no sentido de cumprir o ordenamento jurídico aplicado à matéria embora essa redução não tenha ocorrido de forma linear portanto nos presentes autos ficaram demonstrados que as ações promovidas pela prefeita de Taracá ao longo de sua gestão estavam de acordo com o artigo 23 da LRF e foram eficazes para reduzir o montante da despesa total com pessoal e adequá-la aos limites legais ainda e fora do caso estabelecido a lei de responsabilidade fiscal assim visando valorizar o esforço da gestora que obteve êxito nas medidas adotadas pois nessa análise a posteriori se constata o cumprimento da norma no primeiro quadrimestre de 2019 e depois a partir do primeiro quadrimestre de 2020 e considerando que em casos análogos o plenário da corte de contas tem decidido somente pela notificação do gestor quando este demonstra ações de redução da despesa com o pessoal conforme os acordos número 11.836 11.997 de 2020 e 12.315 de 2021 excepcionalmente voto por conhecer o presente pedido de revisão nos termos do artigo 70 da lei complementar estatual número 38 por ser próprio e tempestivo e no mérito dar-lhe provimento a fim de reformar a decisão proferida no acordo número 11.333 no sentido de excluir a multa aplicada à gestora retirando o item 1 do aresto notificar a senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeito municipal de Taraca a época bem como de sua procuradora Ana Paula de Oliveira Cardoso para tomar conhecimento da decisão proferida encaminhar a cópia da decisão a Câmara Municipal de Taraca e a Diretoria de Autoria Financeira e Orçamento para conhecimento e arquivar o processo após a formalidade de estilo é como o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valguir Ribeiro acompanhe o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto senhora conselheira Dulcinea Benício relator excelente conselheira Nalu Maria relator seu presidente aprovado por unanimidade no termo do voto da conselheira relator relator encerrada a pauta não há mais processo a ser julgado nessa sessão passamos aos expedientes também não há expedientes a ser lido nesta sessão passamos as comunicações antes de passar as comunicações vossas excelências gostaria de comunicar que no dia 21 de maio teremos o aniversário do nosso indústria procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça e da conselheira Dulcinea Benício no dia 24 segunda-feira de maio aqui nossas felicitações aos conselheiros e ao procurador nossa conselheira Dulcinea e ao procurador Sérgio Cunha meu abraço meu sincero é que Deus lhe dê muita saúde felicidade a todos também eu vou passar sobre aqui hoje o falecimento do ex-prefeito de Plácio de Castro o senhor Gedeon foi assassinado hoje o ex-prefeito Gedeon de Plácio de Castro e ontem faleceu também a primeira-dama do município de Rio Branco a esposa do prefeito Tião Bocalon que são nossos sentimentos a família é engutada que Deus os nos acolha no reino celestial aos dois falecidos com a palavra sua excelência o procurador doutor João Egito de Mello Neto suas comunicações obrigado senhor presidente apenas para aderir a manifestação pretéter de vossa excelência com relação ao transcurso das datas natalícias do procurador Sérgio Cunha Mendonça e da conselheira do cinema Inês Araújo que ocorrerão amanhã dia 21 para o doutor Sérgio e 24 para a conselheira do cinema desejando-lhe o nosso fraterno abraço votos de felicidade longevidade saúde paz harmonia amor juntamente com todos os seus familiares e também em solidarizar com as famílias e os amigos das pessoas falecidas que vossa excelência acaba de nominar nada mais a comunicação obrigado procurador conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente da mesma forma eu quero parabenizar inicialmente os nossos queridos aniversariantes dizer pedimos a Deus que mantenham-os com todo o amor todo o carinho que eles vêm mantendo até hoje que eles continuem sendo essas pessoas amáveis maravilhosas pessoas de Deus que realmente são meus parabéns a doutora Luiz Neia ao doutor Sérgio que sejam muito felizes Deus os abençoe mais e mais e mais e também senhor presidente quero me solidarizar com o nosso prefeito do município de Rio Grande Sebastião Bucalão pela passagem ou seja pelo falecimento da senhora sua esposa que Deus a tenha e conforte a família realmente é muito triste porque sei do amor do carinho que o nosso prefeito tem com os seus familiares e a sua esposa era tudo para ele mais que Deus a conforte ou o conforte e quero também é dar os meus sentimentos à família familiar do senhor Gedeon Souza Barros ex-prefeito de Plas de Castro falecido no dia de hoje e lamentavelmente que acontece prematura mas que Deus a tenha também no reino celestial que conforte todos os familiares para isso senhor prefeito senhor presidente temos para hoje muito obrigado bom final de semana a todos que Deus os abençoe Obrigado conselheiro Valmir conselheiro Antônio Malheiro Silêncio nessa mesma linha gostaria de parabenizar os aniversariantes conselheira doce muita saúde muita paz muita alegria procurador Sérgio que tenham tudo de bom continuem assim alegres a fim que pese nós não nos vemos mais assim de forma tão perto mas continuem com essa alegria essa força é tudo que nós desejamos saúde paz tudo para vocês tudo de bom e também fazer a mesma nota e as mesmas colocações do Conop conselheiro Valmir com relação às demais situações apresentadas e com relação aos demais queria apenas cumprimentar os que nos acompanharam e nada mais a comunicar isso Conselheira Dulce Neb Início Obrigada senhor presidente agradecer as palavras amáveis amáveis todos e desejar também ao Dr. Sérgio muito muito com a família com a paz com a cidade expressar também o meu pesar e o lamento aos familiares que foram lutados prefeito e também a família do prefeito Gideon agradecer a todos que nos ajudaram e nada mais obrigado 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 Conselheira Nalu Conselheira Nalu Maria Senhor presidente também gostaria de parabenizar o Serginho e a Dulce são pessoas muito queridas do nosso ciclo então que Jesus continue abençoando os sonhos os caminhos para que possam ter bastante saúde e convivam com a gente muitos e muitos anos 150 anos Senhor presidente eu gostaria de me solidarizar com a família do ex-prefeito Gideon e demonstrar minha preocupação assassinato é uma é uma coisa que independente do motivo a gente não sabe mas sempre nos deixa muito triste porque isso nos volta a momentos muito difíceis do nosso estado a pessoa duas pessoas chegaram ele no carro e atiraram na cabeça dele então foi uma morte então a forma como isso se dá sempre nos causa é uma uma preocupação demais e que o governador com a secretaria de segurança pública possam dar as respostas que a população precisa porque não é uma simples morte foi um assassinato e assassinato é assassinato senhor presidente também eu gostaria assim de me solidarizar imensamente eu 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 tive a oportunidade de conhecer eu sou amiga do Bocalom e da dona Bete Elizabeth Bocalom a Bete como a gente conhecia e de muito tempo muito tempo mesmo desde a época que ele era prefeito lá em Acrilândia e aí era uma pessoa maravilhosa muito religiosa daquelas pessoas que evangélica de muito tempo e muito muito é devotada mas uma coisa que eu achava bonito é porque os homens eles muitas vezes eles não são solidários às doenças das mulheres as mulheres sempre estão ali do lado no leito quando o homem está doente mas quando a gente vê os homens fazerem isso a gente fica tão emocionada e se tem uma coisa que eu achava lindo no Bocalom que eu acho lindo no Bocalom é aquela devoção aquele carinho que ele tinha com a mente era lindo esses sete anos ele estava lá sempre presente ele algumas vezes quando eu encontrava era muito pouco a gente agora já fazia muito tempo que não se encontrava e ele uma vez ela já estava doente uma doença de muito tempo mais de sete anos ele disse que nem ia mais querer se candidatar por causa que ele ele ficava do lado dela ele acompanhava a doença dela uma doença muito ruim que que vai deteriorando vai perdendo os movimentos perdendo todas as é muito triste mas ele estava ali do lado e várias vezes eu vi as pessoas aqui de Rio Branco do Acre questionar saída dele lá em Minas onde ela estava eu achava lindo eu achava lindo porque ele estava ali do lado no último momento da dona Beth ele estava ali do lado eu acho eu eu não sei se é porque eu tenho uma visão muito ruim da maioria dos homens muito ruim quando os homens veem uma mulher doente geralmente eles arranjam outra e do prefeito Bocalom eu achava lindo lindo a coisa mais linda é o companheirismo aquela coisa de estar ali do lado sem a lamparina de ser aquela pessoa assim que eu posso contar com você a dona Beth ela podia contar com Bocalom podia contar com Bocalom as filhas do mesmo jeito então eu particularmente eu acho eu achava sempre isso lindo e quero expor publicamente isso minha solidariedade meu respeito ao Bocalom ao marido ao pai Bocalom que em todos os momentos esteve ali do lado de sua esposa então eu queria demonstrar esse sentimento que infelizmente eu não vejo na maioria dos homens Obrigado conselheira Nalu conselheira Maria de Jesus Obrigada excelência eu me alio a todas as manifestações que já foram feitas aí com relação as condolências ao nosso prefeito e também a família do ex-prefeito GD1 Adplácido de Castro e quero desejar também a conselheira Dulce o procurador Sérgio Cunha que Deus os abençoe com muita saúde sabedoria e força muita fortaleza para que possam continuar caminhando e cumprindo a missão que lhes foi dada nada mais a comunicar a licença Obrigado conselheira Maria de Jesus não havendo mais a tratar eu agradeço a todos o excelente o procurador os conselheiros as conselheiras as pessoas que nos assistem pelo Youtube aquelas que nos estão ouvindo pela nossa rádio web aqueles que trabalharam nesta sessão nossa secretária Érica aqui presente a todos que fizeram dessa sessão acontecer hoje então eu agradeço a todos desejando a todos um bom final de semana e não havendo mais nada a se tratar encerro a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental e Legenda Adriana Zanotto